Quem tá animado pra ir pra escolinha hoje? Já tá com a murcilinha e tudo, hein? Vamos mostrar o que tem dentro? Vamos? O que que tem aqui? É o copinho? Tira o copinho do neném. E pra identificar os materiaizinhos dele agora nesses primeiros dias, eu vou usar essas etiquetinhas simples mesmo que eu fiz, com caneta permanente, e aí eu vou colar com fita adesiva. Até eu decidir se eu vou comprar ou se eu mesmo vou fazer as outras etiquetinhas pra ficar melhor, né, com a prova d'água e tal. Então, onde deu pra colar etiquetinha, eu colei assim, como essa, as coisinhas que deu, e onde não deu, tipo, no chinelinho, nas roupas, eu escrevi assim, no cantinho, com esta canetinha, que é uma canetinha permanente, mas eu quero comprar de tecido, porque ela vai fixar melhor, principalmente nas roupas. Acabei de deixar ele na colinha, gente. Ai, meu Deus do céu, meu coração tá assim, ó. Ao mesmo tempo que tá aliviado, né, porque eu vou ter mais tempo pra conseguir fazer as minhas coisas, mas ao mesmo tempo tá tristinho, porque eu deixei ele lá, sabe? Daí eu fui saindo, olhando ele, mas ele tava, tipo, de boa, tava cagando pra mim, né? E aí, como vocês viram aqui, né, eu tomei um belo de um banho de chuva, porque na hora de sair, eu queria dar mamar pra ele, mas ele não quis mamar. E aí eu fiquei toda errada, com medo de dar alguma coisa errada, ele não ficar na escolinha, enfim, que aí eu esqueci o guardar-chuva, saí de qualquer jeito mesmo. Mas pelo menos eu consegui organizar as coisinhas dele tudo bonitinho antes. Eu ia ficar lá nesse período de adaptação, mas aí elas me explicaram que é melhor que a gente já fique longe, porque se a gente ficar lá durante esse período de adaptação, acaba que vai ter dois períodos de adaptação. Um com a gente e outro sem a gente, então é melhor que a gente já fique longe. E como é pertinho aqui de casa, qualquer coisa que acontecer, elas me ligam e eu vou correndo. Mas é isso, eu vou compartilhando aqui com vocês no decorrer da semana, como é que vai ser essa primeira semaninha dele na escolinha, tá? Pra mostrar mesmo que eu tô com saudadinha dele. Ai, que loucura, né, gente? Meu Deus do céu! E aí que já tá no talinho da mamãe! Gente, hoje ele ficou uma horinha e pouco na adaptação, mas faz parte. Né, mamãe? Né? Tchau! Tchau! Aquela chuva e hoje um sol de rachar. Acabei de deixar o Miguel na escolinha, gente, ele até me deu tchau! Enfim, espero que hoje ele fique mais tempo, que ele consiga se adaptar melhor. E eu ainda estou com o cara da gripe. E agora eu tô aqui na academia, então como hoje é de faculdade do Igor, é um dia que eu não conseguiria vir na academia à noite. Então já aproveitei esse tempinho e aí eu vou me adaptando à rotina, conforme a rotininha do Miguel também. Quase consegui terminar os exercícios, gente, mas não deu pra terminar tudo, mas deu pra fazer uma boa parte. E agora eu já tô indo lá buscar ele, porque ele tá chorando. Ai, meu Deus do céu, tadinho. Quem tá de beguicinha aqui com a mamãe? Quem tá de beguicinha? Gente, hoje é o terceiro dia de escolinha e esse neném me acordou febril, gente. Febrilzinho, mamãe gripada e nem febril. Eu acho, acredito que seja emocional. É, porque ele não tem nenhum outro sintoma além da febrinha, que vai e volta, fica oscilando. E aí eu já tinha conversado. Ai, que soninho! Já tinha conversado ontem com a professora dele, de hoje levar um brinquedinho. E aí eu vou ficar com ele também, pra acompanhar mais de partida. Então vamos ver como vai ser hoje, né, gente? O coraçãozinho que tá, que tá. Mas faz parte, é o processo. Então hoje é só o terceiro dia e logo, logo ele vai melhorar e vai acostumando. Sextamos, hoje é o dia 4 da Escolinha do Miguel. Mas estamos no período da manhã e ele tá aqui me ajudando a limpar a casa. pegou a vassoura da mamãe, da vassoura da mamãe, aí ele quer dar. Segundamos e hoje é o quinto dia da Escolinha do Miguel, mas tivemos um final de semana aí no meio, pra ele ficar bem grudadinho e realmente ele tá super grudadinho, gente. Não sei como vai ser hoje, mas vamos com fé que vai dar tudo certo. E hoje eu vou levar o travesseirinho dele, cobertor e lençolzinho, pra ele tentar ficar até a hora da sonequinha. Vamos ver. Na sexta-feira ele ficou super bem, a gente ficou até mais tempo, só que eu tava lá, assim, mais ou menos de perto, mais de longe também. E ele ficou bastante tempo, ele comeu um pouquinho, teve a linha de educação física. Como o professor, foi a primeira vez que ele viu o professor, ele ficou meio assim, ele não quis fazer muito. Mas ele brincou mais, ele interagiu mais e eu fiquei super feliz com essa evolução dele. Mas vamos ver, né, aí o final de semana ele ficou dois dias em casa e não sei como vai ser hoje, mas vamos tentar, né, não podemos desistir. E aí eu vou mandar esse DVD do meu casamento com o Igor, que aí tem a fotinho nossa aqui, eu já mostrei pra ele, papai e mamãe. Então, vamos ver se vai dar certo. Ele mesmo foi lá no meu quarto e puxou, pegou e ficou brincando aqui. Então, vou aproveitar pra levar isso, pra ele ter alguma coisinha com ele, sabe? Oi, denguinho. Vamos pra escolinha. Tá denguinho? Cadê a mochilinha? Hum, denguinho. Cadê a mochilinha? Hã? Eba! Vamos pra escolinha! Gente, deixou o Miguel lá na escolinha, vim correndo pra casa, eu tinha que gravar um vídeo. Acabei de gravar com o coração na mão, nem sei se ficou bom o vídeo, porque, gente, ele chorou. Ai, eu fiquei com dó e eu quase voltei pra trás, mas eu tenho que ser firme. Eu não posso demonstrar a fraqueza na frente dele, senão ele vai achar que lá é um lugar ruim, né? Então, tive que deixar ele. Aí, eu vim pra casa, acabei de gravar o vídeo e agora eu vou organizar mais algumas coisinhas e aguardar, porque eu sei que ele não vai ficar muito tempo hoje, né? Mas, seguimos o plano. Acabei de deixar o Baby na escolinha, hoje completa uma semaninha, e sim, ele chorou. Eu entrei na salinha com ele, fiquei um pouquinho com ele, brinquei um pouquinho com ele, mas ele chorou, não teve jeito. E ontem foi bem engraçado, né? Porque eu falei que eu deixei ele chorando, mas aí depois eu falei com a professora e ela disse que ele se acalmou e foi brincar. Meio tímido ainda, né? Mais na dele, mais quietinho. Mas ele foi brincar e aí, depois que eu fui buscar ele, era umas 3 horas, ele já tava bem sonolento. E ele chegou em casa dormindo. Ele dormiu no carro e ele chegou em casa dormindo e capotou. Mas é uma fase, é assim que vai ser até um período. Inclusive, eu vou gravar, vou parar agora, né? Como completou uma semaninha, e volto a gravar daqui 30 dias, pra gente ver a evolução dele, da adaptação aí, depois de um meizinho de escolinha. E aí, conforme ele vai se adaptando, mamãe aqui também vai se adaptando. Ontem eu consegui gravar vídeo, semana passada eu não consegui fazer nada, fiquei só em função dele. Mas hoje eu vou, tô saindo agora e vou aproveitar pra resolver umas coisinhas e também vou dar uma voltinha no shopping, gente, que faz tanto tempo que eu não vou no shopping sozinha. Que deu vontade de ir no shopping, no provador, provar uns lookinhos. Vamos pra escolinha, mamãe? Pega a mucilinha, vai abrir, ó. Vamos? Estamos há pouco mais de 60 dias que o Miguel começou na escolinha. E aí eu decidi esperar, gente, porque há poucas semaninhas a professora favorita dele saiu da escolinha e eu queria ver como é que ele ia reagir nesses dias pra poder vir aqui contar tudinho pra vocês. E aí eu disse professora favorita porque, sim, gente, ele tinha uma professora queridinha na escolinha. Logo que ele entrou na primeira semana, né, que eu mostrei pra vocês tudo, foi bem dificilzinho, mas é um processo de adaptação. E aí, na segunda semana, começou a professora e no primeiro dia dela, ele se apaixonou na professora. E aí ele ficava todo o tempo grudadinho com ela, sabe? Tipo, uma mãe postiça, assim. E aí ele se adaptou super bem. Então, a partir do primeiro dia dela, ele já começou a ficar até as 6 horas da tarde, gente. Foi muito incrível. E é claro que eu fiquei super feliz com isso porque ele tava bem feliz na escolinha. Então, ele foi se adaptando muito, 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 muito bem, assim, no decorrer do tempo, sabe? Dos dias. Só que aí, algumas semanas atrás, ela saiu da escolinha e eu fiquei com o coração na mão pensando como é que ele iria reagir. Mas, graças a Deus, né, eu esperei mais um tempinho pra poder vir aqui contar pra vocês. Então, graças a Deus, ele conseguiu, né, ele tá conseguindo se adaptar sem precisar, sabe, de eu ir buscar ele mais cedo ou sem ele ter febrinhas. Falando em febrinhas, sim, gente, ele ficou doentinho na terceira semana, se não me engano. Ele começou a ficar resfriado e aí, gente, lascou. Porque ele ficou bem ruim mesmo. A gente precisou fazer nebulização, precisou entrar com medicação. E aquilo que me disseram, inclusive, os médicos pediatros dele disseram, foi pra escolinha, vai acontecer, porque tem contato com outras crianças. Então, é uma coisa que, ou mais cedo ou mais tarde, né, independente da idade que você levar a criança pra escola, vai acontecer. Porque é natural. Então, o coraçãozinho fica apertado, mas, graças a Deus, a gente entrou com medicação, fez tudo direitinho. E hoje ele tá, sei por jeito bem, adora ir pra escolinha, só falar da mochilinha dele, de ir pra escolinha, que ele já fica todo feliz, ele já pega a mochilinha, assim. E eu tô super apaixonada com ele na escolinha, porque ele tem se desenvolvido muito, gente, muito, 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 muito mesmo. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz pra ele. A nossa intenção é que ele fosse pra escolinha pública, né. A gente entrou na fila única das creches aqui de Blumenau, quando ele tinha 7 dias de vida, gente. Olha só. E até hoje não foi chamado. Tanto que no começo do ano eu tentei, né, liguei lá pra saber, questão de número de fila e tal. E ele ficou por 17, 17 crianças na frente dele. E a moça me disse que é muito difícil isso acontecer, de transferir ou de 17 crianças desistirem. Então, ficou só pro próximo ano. Mas não tinha como eu ficar mais um ano com ele aqui dentro de casa, integralmente. Primeiro por conta dele mesmo, né, do desenvolvimento dele. Ele precisa, né, ele precisava desse contato com outras crianças, de outras interações, de outras brincadeiras. E eu precisava dedicar a mim, dedicar o meu trabalho, os meus projetos, que agora eu tô conseguindo colocar em prática. E graças a Deus tá sendo muito, 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 muito bom. E eu tenho certeza que daqui pra frente só vai ser melhor pra mim, pra ele e pra nós todos de modo geral. Mas é isso, eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa experiência com a adaptação escolar do Miguel. E me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotininha, mostrando as novidadezinhas que rolam por aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E me conta aqui também se vocês já tiveram alguma experiência, assim, de adaptação escolar, como é que foi. Conta aqui pra mim que eu vou amar saber também, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra gente ficar ainda mais feliz em ter você por aqui, tá? E antes de sair, já deixa o joinha do amor aqui, porque é muito, 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 muito importante pra gente, viu? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!